olá pessoal meu nome e sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje eu partilho com vocês uma receita maravilhosa de leite caseiro de coco se já gostou deste conteúdo deixa que gostei pra mim se ainda não é inscrito se inscreva no canal neste botão que aparece agora ali tá bom pessoal e ativa o sininho das notificações porque assim fica por dentro de tudo que acontecer aqui dentro desse canal e toda vez que eu for postar um vídeo o youtube vai te notificar e também quero já dizer aqui que no final do vídeo vai houver dicas tá bom dicas de conservação então assista esse vídeo até o final tá bom pessoal e sem mais demora vamos então a nossa receita pessoal para fazermos esta receita vamos precisar de um coco grande tá bom é aqui já tenho ele picadinho cortei bem pequenininho mesmo para poupar o meu equipamento é e também quero dizer que é também dá para fazer com o coco ralado aqueles que vêm nem pacotinho do supermercado dá para fazer também com aquela com coco fresco né o coco fresco quando a polpa ainda tá assim mozinha também dá para fazer o leite ficou com a polpa e hoje eu tô fazendo com este coco um bocadinho mais duro tá bom pessoal é também quero dizer se tu preferir pode retirar essa parte castanha do coco está à vontade pode retirar também dá certo a mesma a única diferença é que o seu corpo vai ficar muito mais branquinho tá bem se fosse tirar essa parte de trás eu vou fazer mesmo assim tá bom não vou tirar essa parte castanha e dá certo a mesma não tem problema nenhum fazendo assim ou não isso vai depender qual é a tua preferência tá bem e na água quantidade da água vou usar aqui 700 ml de água morna tá bom a quem é antes de fazer este processo ferve o coco eu não 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 fervei o meu coco simplesmente vou colocar só água morna bastante morna mesmo tá bom para então ajudar o processo de o processo aqui no blender e depois desse processo é isso coarmos né com ajuda de um pano é limpinho né tem que tem um pano limpinho aí ou seja um coador isso vai depender daquilo que tu tens qual é o que tu tiver aí na sua casa tá bom pessoal então também quero dizer aqui assista esse vídeo até o final porque vai ter dica de conservação quanto tempo ela aguenta o que que nós podemos fazer com este leite então assista ao vídeo até o final tá bom não perder nada tá bom e aí eu vou usar um pano tá bom eu vou usar um pano normalmente costuma usar este pano aqui para fazer este processo mas também existem coadores próprios para então fazer este processo comprei de propósito para então coar os meus ou seja o nosso leite os nossos leites vegetais aqui em casa tá bom portanto vem ali também na casa de vocês o que é que fica mais é apropriado para você se quer um coador ou um pano isso fica ao seu critério e aí Este é o leite que eu acabei de retirar, já pus aqui nos vasilhantes, tá bem? Eu queria também referir aqui que é importante que estes vasilhantes, estes recipientes, estes vidros estejam higienizados e também tem aqui o resto do coco, se formou aqui um farrelo. Este farrelo dá para fazer inúmeras receitas, tá bom pessoal? Dá para fazer aqui inúmeras receitas, várias formas de fazer. Se quiserem que eu faça aqui uma receita com este farrelo, isso eu deixarei na caixa dos comentários. Tá bom pessoal? Quem quiser que eu faça aqui uma receita com este farrelo, tá bom? Ok pessoal? Pessoal, a dica que eu vos quero deixar aqui hoje é a seguinte, este leite dá para conservar na geladeira por 5 dias, tá bom? Numa garrafinha de vidro bem fechadinha, tem que estar bem fechadinha, é muito importante, a garrafinha tem que estar bem limpinha, esterilizada, tá bom pessoal? Bem fechadinha, ele aguenta na geladeira 5 dias, ou seja, por 5 dias, tá bom pessoal? Entretanto também, com este leite nós podemos fazer receitas salgadas como receitas doces e ainda por cima também podemos fazer com ele batido, gelados naturais, aquele gelado que a gente vê ali, gelados saudáveis, batidos. Dá para fazer infinitas coisas, tá bom pessoal? Portanto, eu recomendo que façam na casa de vocês, é uma excelente receita, tá bom? O leite de coco caseiro é muito mais fininho em relação ao leite de coco industrializado, tá bom? Por quê? Porque o leite industrializado contém conservante, contém mais componentes, né? Que no leite caseiro nós não colocamos certo, é só água e o coco. Já o leite industrializado, já vai mais elementos, tá bom? Portanto, essa é a diferença. Portanto, é que o leite de coco caseiro é muito mais fininho e o leite industrializado é muito mais espesso, tá bom? Mas ainda assim, eu penso que façam na casa de vocês, porque essa receita fica deliciosa. Existem vários leites vegetais, mas o meu preferido é o leite de coco, ok? Para mim é muito mais gostoso, tá bom? Portanto, como eu já disse anteriormente, comentem, façam na casa de vocês. Se puderem voltar aqui para me contar aqui na caixa dos comentários o que vocês acharam desta receita, voltem aqui, comentem, tá bom, pessoal? Deixem o seu gostei, o seu like, tá bom? Então é isso aí, espero bem que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, um beijo grande no coração de todos vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.